Vamos lá pessoal, primeiro trimestre de 2024 do Santander, Sambion, Sambi 3, vamos ver o que interessa aqui, resumão, atualização do banco. Vamos pegar dessas 33 páginas aqui, o que interessa é o seguinte, estão falando, uma nova estratégia, o que deu resultado, né, esse resultado é dos últimos primeiros três meses do ano, perspectivas mais favoráveis em comissões, reforçando a diversificação do portfólio, na qualidade da nossa carteira, PDD se manteve estável, a gente viu um vídeo anterior que eu fiz aqui do Bradesco, recomendo que vocês vejam, o Bradesco caiu bastante PDD, mas já estava alto pra caramba, no Santander, PDD se manteve estável, mas o PDD, provisão de devedores duvidosos, né, aquele pessoal que fica sem pagar a mais de 90 dias, aí o banco tem que tirar isso do lucro líquido, isso é um prejuízo, então isso diminui o lucro líquido, então, PDD pelo menos se manteve estável, mas já estava caindo antes, do Bradesco estava alto demais, mas até aqui, ok, está estável, ótimo, porque não aumentou, somada a expansão da carteira, resultou numa queda do custo de crédito, que reforça uma trajetória positiva para 2024, beleza, incidindo a desplência permaneceram controlados, ok, com destaque para o curto prazo em pessoa física, alcança o melhor patamar desde o primeiro trimestre de 2022, ótimo, a economia, por enquanto, não está indo tão pro buraco assim, não sei, é intimista, né, a gente pode ver logo nessa página, bastante coisa interessante, quando eu coloco o líquido logo, né, 3 bilhões, contra 4.2 bilhões do Bradesco, ok, mas veja bem, aumentou bastante, 37% trimestre a trimestre, 41% ano contra ano, ROAI, é, rentabilidade média, gerencial aqui, aumentando também um pouquinho, 1.8, 1.3.5 ano contra ano, a PDD caiu 11%, PDG no geral aqui, isso aqui é bom, manteve estável 11%, ótimo, carteira ampliada, expansão da carteira consistente, tendência positiva de custo curto de crédito, 8% ok também, avanço nas comissões, captações, comissões mais de 13%, captações de 10%, margem financeira aumentando, tudo aqui já, ano contra ano, comparando com o primeiro trimestre de 2023, bom crescimento da margem de clientes e mercado, margem financeira, de novo explicando, sempre bom falar, não sei se está chegando aqui agora, é a diferença entre aquilo que o banco empresta e recebe de juros, mas para aquilo que ele capta de investimentos, ele tem que pagar juros, só que ele paga de juros para você, é muito menos do que o que ele recebe de juros, é uma diferença monstra de bilhões, muitos bilhões por ano, isso que é o que compõe majoritariamente o seu lucro líquido de 3 bilhões, lembrando aqui, claro, que esse vídeo não representa uma recomendação, como ele vem do ativo citado, que é aula, está apenas minha opinião, e se não é escrito, se inscreve aqui, porque eu posto vídeo 3, 4, 4, na maior parte das semanas, 4 vídeos longos e vídeos curtos, 2 por dia, conta aqui os principais destaques, não adianta, banco digital é bom, mas o pessoal continua usando banco grande, eu tenho conta no Santander, no Bradesco, mas tenho conta no Udank, no Banco Inter também, talvez de março de 2022 para março de 2024, saiu daqui de 100 milhões, digamos assim, saiu para 158 milhões em 2 anos, bom, está captando mais carteira de crédito em bilhões, mas se for ver de 2 anos para cá, saiu, veja que é muito bastante, 42,8 bilhões, eu estou 58%, 2 anos depois, 67,8 bilhões, bem interessante isso. Eu falei inicialmente, a margem financeira, que primeiro trimestre de 2024, 14, quase 14,8 bilhões, aumento trimestre a trimestre, 14,5% e o conto trimestre anterior, 7,3 bilhões. Margem financeira, maior parte dos 3 bilhões, claro, tem os custos aqui, mas margem financeira, veja, quase 15 bilhões em um trimestre, veja que essa é a diferença, daquilo que ela empresta para aquilo que ela tem que pagar para você, então, veja, é sempre bom investir, se tu pega empréstimo, tem que pagar um caminhão de juros, é isso que faz a margem financeira ser tão grande. Outro aspecto interessante, que é resultado de PDD e custo, eu vou até ampliar aqui, aqui em milhões, e porcentagem também, porcentagem caindo, e o valor aqui também caindo, despesas de PDD, recuperação, custo de crédito, aqui também vem diminuindo com relação ao primeiro, a cada trimestre aqui, mais ou menos, já vem diminuindo, tudo bem que esse valor aqui não diminui tanto, mas porcentagem diminuindo, e o valor geral diminuindo bastante também. O que a gente vai ver aqui é aquela análise fundamentalista básica, com fundo aqui no investidor10.com.br, preço sobre o lucro, 12.24, a gente vai ver se está bom ou se está ruim aqui, cotação ajustada já nos últimos 5 anos, mais ou menos a mesma coisa, não sobe, não é o Itaú, não é o Banco do Brasil, que eu acho que está melhor que o Bradesco, né? Os melhores bancos são o Itaú, Banco do Brasil, depois Santander, depois Bradesco, que não está tão ruim, pelo menos na minha opinião. Mas olhando aqui, preço sobre o lucro, não sei se isso aqui já está atualizado, mas está de graça aqui, a gente pode ver, está na média histórica, tirando 2021 que caiu por algum motivo, não sei se isso aqui está certo, mas ele está basicamente na média histórica, preço sobre o lucro. Um PVP de 1 aqui, está 1,01, está mais baixo, está bem baixo aqui, muito mais baixo historicamente do que 2016, né? A média aqui em 1.49, não sei se está atualizado com os dados aqui do primeiro trimestre. São os dividendos, vamos dar uma olhada aqui, 2022, pagou uma vez, duas vezes, três, quatro vezes, não é, paga, o Santander paga quatro, em quatro datas, mesmo que tenha aqui duas linhas diferentes, são motivos diferentes, dividendo ou J, você paga quatro vezes a um ano, e agora pagou já em fevereiro de 2024, pagou, vai pagar no caso que estou gravando antes, provavelmente você está vendo depois esse vídeo, 15 de maio também, então já tem dois, um pago e já o outro provisionado, dependendo de quanto estiver, quatro vezes por ano, paga o Santander. Beleza, pessoal? Você já está vendo aqui na tela final, o vídeo mais curto mesmo, que é só do primeiro trimestre, comparado com os anteriores. Você já está vendo aqui na tela final, os últimos dois vídeos que eu fiz do Santander, para a gente ver a evolução ou não desse banco. Obrigado por você ter ficado até aqui, eu espero ver você no próximo vídeo, clica aí para ver o próximo.